O Alisson Maia levanta a cabeça, faz o passe na direita, vem o Coritiba na velocidade, boa chegada, é a chance do segundo! Gol! Tiago Lopes! Um lançamento longo, ele chegou em velocidade pela direita, tocou na saída do goleiro Rafael Santos. Olha o Coxa, tem liberdade, tá aberta a defesa, hein? São três contra dois, se virar pode ser, quem sabe? Momento no meio, pode, vai pintar o segundo, partiu, bateu e o gol! Cada tempo ali da retomada por parte do time paranaense com o Matheus Salles. Vamos ver a velocidade agora, do Giovani, na devolução, se deslocou o Rodrigão, chega bem o Coritiba para tentar o gol, espalma Carlos Eduardo! Coritiba para tentar o gol, espalma Carlos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau.